Eu já ganhei. Chama. É, hein? Oh, 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 hoje na casa do seu Zé, vai, 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 vai. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Nossa, o Kairos mamou para o menino de um ticket, mané. Safe zone. Vamos lá, guys. Cupom Profit. 30% de bônus no depósito. Eu vou depositar 150 dólares para ele. 150 vai virar 195 e boa parte. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. O CSGO.net tinha que colocar mais caixas de Alwin, né? Para a gente tentar umas paradas absurdas aqui, né? 0.27 é pouco, né? Ah, mas eu vou tentar. Fé, guys. Fé. Caixa Alwin Alpe. Vamos tentar ganhar uma Alpe Lightning Strike de 600 dólares para ele. abrindo essa caixa que custa R$3,30 cada uma. Porém, a gente tem apenas 0.27% de chances de vitória em cada caixa. Apenas... Certo. Tem que querer. Nossa, aqui foi tão perto. Pobre 5, meu amor. Mais 5. Estão falando que com esse mesmo valor no aprimoramento tem mais chance de ganhar essa mesma Alpe. Ficar um item do mesmo valor da Alpe. Na verdade, não, né? Teria que colocar R$4,50. Porém, realmente, teria um pouco mais chance. Vamos querer. Só que lá na caixa devolve, né? R$0,50 a cada abertura. Aqui não devolve nada. Por mais que não devolve muito, mas devolve um pouquinho, né? Aqui é zero devolve. Então vamos voltar para a caixa. Estão falando para voltar para a caixa. Vamos voltar para a caixa. Ai. Irmão, vou abrir 10 de uma vez. De maluco. Ai, já me arrependi. Olha, essa caixa é furada. Pô, mano. Por incrível que pareça, vários inscritos já ganharam essa Alpe nessa caixa. É que faz muito tempo que nós não abrimos ela. Mas há um tempo atrás nós abrimos às vezes. E já deu bom várias vezes. Dá para abrir mais duas. Eu já ganhei. Chama. É. Super. Usa o retorno no tempo, pô. Na verdade, vamos usar o retorno no tempo que nem fudendo. Provébile Fair. 9977. Um provébile perfeito para ganhar essa Alpe. Essa Alpe que não vai estar disponível. A gente pode trocar por qualquer uma dessas facas incríveis. CSGO.net. Supon. Profite 30% de bônus no seu depósito. Mano, vou falar a true para você. Eu acho que eu iria de talon Casey Harden. É que eu gosto de Casey Harden, né? Pode ser? Então bora. Ai, que profite legal. Nossa, guys. Eu já estava achando que era fumo total, mano. Ah, não vale o retorno não, hein? Vale a pena pegar essa MAC 10. São 11 dólares mais cara que a caixa que a gente abriu. Chegou a talon. A talon veio testada em campo. Olha, ele tem várias skins, mas faquinha ele não tinha, ó. Agora tem. A MAC 10 já chegou aqui também, ó. Vamos ver quanto que a gente ganhou para ele. Talon Casey Harden e o de Tested vale 3.803 reais. Independente de como ela vier, esse é o valor dela. E a MAC 10 perseguidora, bem desgastada, mais 65 reais. No total ganhamos para ele 3.868. E isso em dólar dá quase 680 dólares. E a gente depositou para ele 150 dólares usando o cupom Profite. Foi para 195 dólares. Isso é CSGO.net, isso é cupom Profite. E isso mostrou para a gente nunca desistir, né, velho? Eu já tinha jogado a toalha. Na última tentativa, veio a álbum. A gente não tinha saldo para abrir mais uma. Foi loucura. Agora vamos ver essa talon dele. Inside the game. É, veio até com uma quantidadezinha legal de azul no backside. Bonitinha. Playside. Legal. Veio meio que misturado, um mix. Float 0.29. Legal, legal. Aí, ó. E outro, irmão. De graça. Ele ganhou o sorteio aqui na live, irmão. Chegou no chat da live. Ele digitou cupom Profite, papuntei e ganhou. Que boa. Ele ganhou literalmente de graça. Porque nem sub ele era. Verdade, Gui. E ele não é sub. Porque sub tem mais chance de ganhar. 100% gratuito. Agora vai ter que virar sub, hein. Parabéns, velho. CSGO.net. Cupom Profite. 30% de bônus no seu depósito. Chama. Tamo junto, meu lindo. Parabuém. Tchau. 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 Tchau.